18 19 20 20 21 23 25 27 25 27 27 27 21 22 23 25 23 26 Aê, vamos fazer lá. Fecha, fecha, fecha. Não sobe até que não tirem ele. Ele já está tirando pra subir. Ele já está tirando, entendeu? Não sobe a gente, não sobe a gente. Aperta, 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 aperta. Vai sair o pergão, o pergão. Aperta, a pergão. Aperta, 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 aperta. Pega o acidente, tem que ganhar a escrita. A escrita, vamos ganhar a escrita. A escrita, tem que buscar o braço e tentar a escrita. Tem que buscar aí. A mão esquerda trabalha também. A gente vai ganhar a escrita. Vamos lá, Thadriel. Entra a mão. Entra a mão, Thadriel. A batia é a escrita agora. Mas não estou querendo. Ganha a escrita. Ganha a escrita. Ganha a escrita. Ganha a escrita. Vamos lá, Miguel. Vai sim. Vamos lá, Thadriel. Vamos lá, Thadriel. Vamos lá, Thadriel. Dois e trinta! Dois e trinta, ah! Tem dois e meio, Tadeu, vamos explodir! Mas não dá pra pegar aí, porra! Tá pegando, Tadeu, vamos explodir! Vamos explodir! Dois e meio! Vamos lá, Tadeu! Essa aí na mão dele aí, eu te dou um salto! Nossa, agora engatou! Tá pegando, Tadeu! Tá pegando, Tadeu! Tá pegando, Tadeu! Esporte pra com ele, que ele não fez o meu! Tá pegando, Tadeu! Ele pra com isso aí, não deixa ele pôr daqui na mão por lá! Tem uma defesa aí, hein! Tá passando a defesa aí, tá pegando, hein! Vamos lá, Tadeu! Ele não pode lutar no futebol! Vem, vem, vem! Pantam! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Tadeu! Tude, trinta, Tadeu! Amor do Tadril! Tude lá, Tadeu! Agora pegou, né? Briga Daniel! 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 Vamos agendar a cabeça Pesta do chão ali Vem a frente praça aí pra cabeça aí Pesta no restaurante, tá pegando Briga Daniel! Briga Daniel! Briga Daniel! Vem daí, cara! Manter, by.. Tá pegando, tá pegando!! Mantém, mantém, mantém! Mantém ae, boa! Pensa no restaurante! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL